E ainda falando sobre a questão dos combustíveis, Marcela Lorenzetti está aqui conosco, 2h56. Marcela, boa tarde. Boa tarde, Tiago. Apesar dessa obstrução no Porto de Santos, o governo diz que não há mais nenhuma rodovia, nenhuma via obstruída com protestos dos caminhoneiros, né? O ministro de Segurança Institucional, Sérgio Etchegóin, confirmou que houve nesta quinta-feira a primeira prisão de um empresário suspeito de interferir na paralisação dos caminhoneiros. As informações iniciais são de que o transportador detido no Rio Grande do Sul, ele teria ameaçado motoristas nos bloqueios em rodovias do Estado. De acordo com o ministro Etchegóin, desde o início da manhã, a Polícia Federal realiza uma operação no Rio Grande do Sul para inibir a atuação dos empresários de transporte na promoção de paralisações no âmbito dessa greve dos caminhoneiros. Vamos ouvi-lo. Hoje, no dia de hoje, pela manhã, já foi feita a primeira prisão decretada, a primeira previsão preventiva e efetuada, a primeira prisão preventiva de um empresário pelo exercício de lockout. Então, o primeiro empresário bastante envolvido em ações, promoção e apoio à atividade lockout, foi preso, está preso preventivamente, com diversas buscas e apreensões em escritórios e residências, enfim, os procedimentos normais que a polícia costuma pedir à justiça. Então, esse é o dia de hoje, com esses aspectos positivos e da parte do governo muito a celebrar, muito a comemorar. Bom, o Ministério Público Federal instaurou diversos procedimentos investigatórios para apurar essa violação por parte dos empresários. Foram mais de 60 policiais federais cumprindo três mandatos de busca e apreensão nos municípios de Vale Real e Caixas do Sul e um de prisão temporária em um condomínio de luxo em Xangrilá. Esse é mais uma atualização, os ministros do gabinete de monitoramento do Palácio do Planalto se reuniram hoje pela manhã em Brasília, continuam reunidos lá em Brasília e analisaram esses impactos das paralisações dos caminhoneiros, também fazem toda essa apuração a respeito das prisões desses empresários, Thiago. Obrigado. Obrigado.